Eles nunca morreram, o que eu nunca deixarei. A guerra é uma maldição que eu não permitirei. A vida é preciosa, deve ser protegida. De que serve a liberdade para os mortos? Vejo mentiras nas palavras e verdade no sangue! Só a minha vontade. Eu estou livre. Eu sou uma ascendente. Paz pela servidão. Não posso confiar neles. O sangue não mente. Tenho que protegê-los. Eu sou tudo. Eu sou desse lado de vontades. Entrega-se. Deixe-me entrar. Você é melhor que isso. Não precisa sofrer. Entregue tudo a mim. Você aceitará a paz. Seu sangue exige mais. Eu sou sua família agora. Você há de me amar. Você tirou tudo de mim. Eu finalmente tinha esperança. A esperança é um veneno. Mas eu trago a vida. O seu amor é uma doença nascida do ódio. Vem, minha criança. Criaremos um novo legado de paz. O seu legado será de mentiras e sangue. Minhas crianças. As primeiras de todas. Sua vontade é tudo, Zolani. Esperamos tanto tempo, Zolani. E agora a paz está tão perto. Preciso te deter. Espalhe minha verdade, Taros. Calma, minha criança. Fique em paz. Paz pela servidão. Minha vontade é sua, Zolani. Venha, Taros. Devemos salvar nossos inimigos. Precisamos salvar a todos. Vamos livrar o mundo da guerra. Se você sangra, Meireira, então pode ser vencida. Tua bondade e pureza eram quase divinas. A pureza da minha visão somente cresceu o aspecto. Purificarei tua mente venenosa em teu coração sombrio. Tua corrupção é a escuridão no coração dos impuros. Você cederá, Meireira. E depois o povo também. A perversidade não quem fará sobre a vontade divina. Uma verdade que só eu mudo. Você obedecerá ao seu general, covarde. Não, você obedecerá ao seu sangue. Venha, Eatrox. Temos um inimigo em comum. Não há maior inimigo que a covardia. Aí está ela, a covarde de Katia. Mais perto, Eatrox. Venha, Amin. Você nunca ouvia, Eatrox. Mas agora há de ouvir. Não serei manipulado como seus fantasches, covarde. Vamos acabar com esta loucura, Zulani. A única morte que aceitarei é a sua. A lâmina de Katia em pessoa. Ótimo. Esperei séculos por isto, covarde. Só os culpados devem me temer. Todos são culpados, sua tola. Abre os olhos. Ela retornou. Meus medos tinham fundamento. Não tenho um jovem. Eu salvarei a todos. Por que você não é contato com a vó, Júlia? Víbora, usurpadora. Liberte minha mãe. Como os machucos e que você são ágicos quando retalha a sua? Você verá como age a minha justiça. Você não merece carregar o semblante dela. Somos uma só, querido. Nós somos, Zulani. Você zomba de tudo o que ela representa. Não somos mais valentes dos filhos. Zulani, eu vi as suas estátuas. O povo te amava. Eles me mandaram uma vez mais. Assim como você. Você deve ser o mais. Reperência a sua arma. Você não é a primeira a pedir isso. E nem será a última. Imagine este mundo. Calado e obediente. Em breve, tudo estará acabado. Finalmente, o mundo pode descansar. Silêncio. Como eu o aprecio. Ainda vivo. Então ainda há tempo. De quantos erros esses tomos são capazes? Ei, Trots! Eu não posso morrer. Por quê? Eu vou te amaldiçoar! Descanse, John. Fique em paz, minha Luna. Segunda-feira. Em paz, minha Jesus. Me é sua curiosidade. Em paz, minha Senda-feira! Segunda-feira da minha iguna. Em razão, nós somos seusatonos. Amados agora, vamos tentar 1952 pareceu. Amados agora, vamos ter que alheado. Alhe writingais doceho. though signora de paginais. Aqui, ت LEuen as lágrimas.